Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alex Serqueira, fotógrafo e editor digital e eu vou te ensinar uma coisa muito legal hoje, muito bacana. Imagino que você já deve ter entrado em vários sites para baixar brushes, pincéis personalizados para você de diversos assuntos, objetos, silhuetas, pessoas. E se eu te falar que é possível você criar os seus próprios brushes com qualquer imagem que você tenha aí no seu banco de imagens, na sua galeria, no seu computador, super legal, né? Então vamos aprender como é que faz isso. Eu vou usar como exemplo essa imagem aqui da Torre Eiffel, tá? A gente vai criar um brush de lua cheia. Primeiro a gente precisa fazer a seleção, eu vou clicar aqui nessa ferramenta de seleção e vou utilizar a laço, tá? O modo laço de seleção. E o modo laço ele é simples, né? Você vai fazendo aí com o seu mouse, com a sua caneta, a seleção ao redor do objeto e o Photoshop identifica e faz a seleção precisa, né? Ou bem próxima do que seria o correto. Então, para aquela parte que não selecionou, eu clico na ferramenta laço tool e vou fazendo manualmente aqui, tá? A seleção podia ser mais aprimorada, mas para esse exemplo eu vou deixar assim mesmo. Vou criar aqui uma máscara de camada, vou duplicar essa camada que eu acabei de aplicar a máscara e na original, lá de baixo, eu vou deletar a máscara porque eu quero a imagem como um todo, tá? Então, na camada de cima eu tenho a torre recortada ali com fundo transparente. Ok. Na imagem de baixo, entre as duas, eu vou criar aqui uma camada transparente e nessa camada transparente eu vou deixar renomeado como lua cheia. Eu deixei aqui previamente uma imagem da lua que eu baixei no site Pexels, eu vou deixar para vocês aí o link para download e essa é a nossa imagem da lua. Como funciona o preset? Como funciona o pincel? Ele tem que estar com fundo branco, tá? Para isso, a gente vai ter que inverter essa imagem aqui em Image, Adjustment, Invert. Então, a gente inverteu e agora a gente tem o fundo branco. A gente pode fazer isso também com Ctrl-I. Ok. Agora, a gente vai criar o preset. Vamos lá em Edit, Define Brush Preset e aqui a gente já dá um nome para o nosso preset. Basicamente, ele já está ali, né? Já está criado. Lua cheia. Dá um OK e olha a mágica. O nosso pincel já está pronto. O pincel da lua. Vamos testar ele para ver se está funcionando? Vou voltar aqui na nossa imagem. Vou escolher a cor branca e vou dar apenas um clique aqui. Dou um clique e está aí a nossa lua. Prontinha, aplicada na nossa imagem. Tem até uma interação com o fundo ali. Olha que bacana. E eu posso movimentar essa lua, eu posso transformar com a ferramenta de transformação Ctrl-T. Posso redimensionar, colocar na posição que eu achar melhor. Vamos testar? Eu vou adicionar outras luas aqui. Então, eu volto para a ferramenta de pincel, o Brush. Aqui, eu consigo ver que os meus brushes estão criados, estão aqui, com o nome que eu coloquei. E eu vou modificar o tamanho aqui no Size. Posso colocar o tamanho que eu quiser. Eu também posso utilizar, como tecla de atalho, o Abrir colchetes e Fechar colchetes. E aí, eu consigo redimensionar e criar as cópias da lua que eu acabei de criar esse pincel. Ok? É só isso. É muito simples, muito fácil e dá um resultado bem legal, bem prático para o seu dia a dia. Olha só como isso traz infinitas possibilidades agora. Você não fica mais refém de bancos de imagem, de encontrar pincéis prontos. Você pode criar os seus próprios pincéis personalizados através de qualquer imagem que você tenha aí no seu computador. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu gostei, seu comentário e a gente se encontra num próximo vídeo. E aí